Esse é o Patrick's DS, o mágico dos Mandeira No quarto escuro, ela me satisfaz Eu sinto em mim com tudo, rebola me contrai Cai, bate com a mão do meu pai Cai, bate com a mão do meu pai Mática, bate com a mão do meu pai Mática, bate com a mão do meu pai Mática, mágica, mágica 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 O matco Mágica Esse é o Patregui Zs O mágico dos Mandela Legenda Adriana Zanotto